Buscar uns negócios que o rapaz ia jogar fora Aí tá tudo bem, né? Vamos só pegar as coisas, bicicleta e tal Só que ele tava doando Essa criatura é maravilhosa aqui, ó Esse aqui é o Sansão Aí eu consegui convencer meu pai E eu ganhei o Sansão de Natal Agora eu tenho um coelho Bora aprender como tratar de um coelho Então, continue a saga junto com a gente Porque a gente vai ter que aprender juntos Bora lá E aí, mãe? Tá feliz com o Sansão? Vamos ver o que vai dar Né? Bonitinho, né? Né? Aí veio com ração, veio os potinhos, a gaiola Um paninho pra cobrir ele À noite E ele é muito fofo, gente Mas é muito fofo, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.